Ai ai, lá vem ele com dois pratinhos na mesa aqui pra fazer o que? Comer! E hoje eu trouxe um convidado especial, fazia tempo que eu queria que ele viesse aqui e hoje eu tô muito feliz. Brino, pode colar, faz muito tempo. Pela sede, belezinha, cara. Pô, mas não era você. Não era você, mano. Não, 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 não é o Brino. Não é o Brino, é o Brino. Ah, tá. Então eu vou só comer então aqui. Não, 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 é só eu e o Brino. Aí depois a gente pensa em alguma coisa. É, você pode sair do estúdio e depois a gente vê o que a gente pode fazer, pode ser? Deixa eu ver, tenta ficar aí pra ver se não vai atrapalhar. Não, vai dar pra ver, vai dar pra ver. Tá pegando na câmera. Se você puder só sair, fala com ele. Por favor, já tá você atrapalhando o outro. Tipo, não é nada contra você, não é nada pessoal, mas é que eu quero fazer um vídeo. É um pouco pessoal. Não, não é não, não é não. É que é só eu e ele. Não, também não precisa disso. Precisa, precisa, vai lá aqui. Fica bem. Me desculpa, você sabe que não é nada contra você, é só porque eu pensei em um vídeo com ele, tá? Não pediu pra nascer não. Não, não, imagina, para. Não, leva pra esse lado, não leva pra esse lado. Caramba, como é que ele é, mano? Nossa, mas precisa disso, cara. Você tem que botar tranca, eu falei pra você, você é famoso, você tem pessoas que te seguem na rua, não bota tranca, meu. Bom, Brino. Caralho. Ó, a gente comeu agora cachorro-quente pra caramba lá no canal dele, tamo com a barriga cheia de cachorro-quente. Foi bom, né, mano? Foi bom. O último, né? O último é bom. O resto foi meio estragado. Nossa. E aí, mano, sabe quando comer aquele salgado e dar vontade de um doce? Vontadezinha de um doce? Isso é coisa de gordinho. Isso é coisa de gordinho. Não, eu já tomo 100 quilim por causa disso. Eu trouxe o que pra gente? O que você trouxe pra gente? Açaí e açaí. O mais barato pro mais caro. Legal. Só que o lance do açaí é que, tipo assim, um açaí puro, ele não entrega tão. É. Ele promete muito e não entrega muito. Agora, você colocar um leitininho, você colocar um leite condensado. Você é muito gordinho, mano. Você é muito gordinho. Porque o açaí puro, ele tem um gostinho de terra. Quanto mais natural for o açaí, mais ruim ele é, tá ligado? E hoje a gente trouxe aqui o açaí puro. Pra entender o sabor da massa do açaí, tá ligado? Quanto que custou o mais barato? Que foi ele que comprou. O Brino fez a produção do vídeo de hoje, que ele comprou o sacerdote dele. E quanto custou o mais barato? Não, esqueci de falar. O quê? É, não era... Não? Como assim? Batido com banana e morango? É porque os mais baratinhos de R$6 da Feira do Rolo não tinha como vir puro. Não, tudo bem. Desculpa, você fez a entra inteira, né? Pensando nisso, mas eu te mandei áudio. Tava no banho, eu lembro que eu falei. Desculpa, mano. Perdão. Desculpa, Sr. Ted. Se quiser... Desculpa, Sr. Ted. Por favor, Sr. Ted. Não bate. Não bate, Sr. Ted. Não, eu nunca bati nele, gente. Não bate, não bate. Não sei por que ele tá com esse trauma. Eu nunca bati nele. Desculpa, Sr. Ted. Ai, Sr. Ted. Não falei. Doce Sorriso é o nome do lugar. Pô, que nome legal. Me dá vontade de sorrir. É, sorrisinho doce, né? Qual que é o sorrisinho doce que você faz? Nossa, que vontade de dar um tapa na cara. Porque era de dar um... Doce Sorriso, Notra... Notra. 4.8. Vem num pote de plastiquinho. É um copo, né? Descartável. Isso aqui, embalagem. Ah, então eles já erraram aqui, mano. Eles já erraram aqui, porque era pra vir nesse copinho aqui, mano. Mano, ele veio igual um exame de fezes, né? No potinho da... Examinho de fezes. Examinho de fezes. Nossa, a embalagem deles é simplesmente um saquinho de supermercado. Mas você sabe que, Brino, vou te falar real, mano. Eu já comi muito açaí assim, baratinho, que ninguém dá nada. E que é bom pra caralho, tá ligado? É isso aí, mano. Eu acho que tem muita coisa barata que você come e sai feliz. Eu acho que, inclusive, a gente tem que dar valor às coisas baratas também. É. E é o que eu sempre faço. Porque eu amo tudo que é humilde. Eu gosto da humildade, tá? Você deixa isso aí, Dinei. Que vai ficar mais legal pra mim, pra minha carreira. Que isso, gente? Que isso, tá bonito. Que isso? Achei bonito, você achou feio? Eu achei um vomitinho, né, mano? Ah, velho, você é muito... Não, não, calma aí, cara. Você é muito demais, velho. Caralho, não quer dizer que é ruim. Só reclama, velho. Não quer dizer que é ruim, presta atenção. Ih, tá o branco estourado pra caralho. Olha aqui, ó. Vem tudo junto. Vem granola, vem o leitininho e vem o leite condensado. Impossível isso daqui ser ruim. Calma aí, mas não pesou, pô. Tem que pesar? Tem que pesar, você. Verdade. Tem que aprender aqui, ó. Não, é que o Brino é especialista em vídeo de comida. Então ele traz até a balança, que ele pesa uma... O que é isso? Tá um pouco amargo, alguma coisa. O que é isso? Você pegou uma banana estrelada. Ó, vou pegar só a massinha aqui, ó. É a massinha, acho que é a massa que tá amargo. Tá, tem um pouquinho... Ah, tem isso, promete. Tem um pouquinho, mas talvez seja o... Sentiu? Nossa, a massa tá horrorosa, mano. Valeu, pô. Nossa, o que é isso, mano? Mano, tá amargo, não tá? Mas eu comeria isso que eu falo. Não, mas é porque não tem como. Não, não, tá gostoso. Não dá mais se misturar isso aqui com uma delícia. Exatamente, misturar tudo? Não, igual a ver, mano. Ah, tá bom, eu como também se misturar. Não, tipo assim, ele é gostoso, o açaí provavelmente é de uma má qualidade. Existe isso, deve existir má qualidade. Do açaí? Vixe, pra car... Eu com certeza. Mas assim, mano, não tira a vontade de comer. Não. Se misturar com a banana, se misturar com o leite condensado, o leitininho também, olha. Ó, ó o que eu vou fazer, ó. Eu vou dançar. Vamos dançando, então, pra entender? Puta, que banana gostosa, velho. Ih, viado, ó. Ih, isso, bicha, tá louca? Então, vamos dar uma nota pra ele? Cara, eu não sei se a gente vai dar essa nota precipitada, porque nós queríamos muito um docinho, né? É, esse foi o primeiro doce, né? Então, esse, óbvio que vai ser já o mais gostoso, né, mano? Praticamente. Oito? Não. Tô sendo precipitado? Eu acho que é uma nota... É, dá você a nota, então. Eu vou dar a nota sete, velho. Tá bom, sete é justo. Justo? É a nota justa. A gente não... A gente esqueceu uma coisa, ele custa sete reais. Sete e cinquenta. Mas, mano, eu vou falar um bagulho pra você. Você não tá achando barato, porque a gente mora em São Paulo e aqui tudo é caro. Não, obviamente. Porque uma pessoa que mora no interior, ela, a bigoduda, a Super Mario, ali, a menina que tá com o bolso ali. Aquela ali, tá vendo aquela ali? Caralho, você tá falando dela com ela. Aquela que tá com a mão no sutiã esquentando porque tá frio, tá vendo? Caralho, no bojo, assim, ó. Sem noção, essa menina. Tadinha, mas tá frio pra caralho também. Pode manter, mantém, mantém, mantém. Não, acho legal, acho conveniente, mas se você quer ficar, você fica. Se você quiser tirar por causa dele. Ela que mora no interior, pra ela, um açaí de sete e cinquenta, talvez seja um açaí de uma qualidade muito boa. Uma barca de açaí. Provavelmente que no interior as coisas é mais barato. Mas pros padrões de São Paulo, sete e cinquenta é muito barato. É muito barato. Próximo, temos o restaurante Remaranhense, que é a foto do restaurante Hélio. É um casal, né? Do marido, assim, que lindo, mano. Tem dois açaís, um de dez e um de quinze. E os dois não se importam. É o mesmo. Só que ela coloca o mais caro, porque, ah, vai que ele compra o mais caro. Você é um otário, né, quer me dar cinco reais a mais. Então tá bom, né? Então é isso, mano. Você comprou de qual? De dez ou de quinze? Comprou de dez. Porque daí o primeiro é de sete e cinquenta e depois dez reais. Caralho, errei. Eu queria ter te ajudado. Eu pegaria o de quinze pra te ajudar. Não, porque eu tô pensando numa pessoa que tá com o dinheirinho contado. Ela saiu de sete reais pra dez, ela gastou um e cinquenta a mais. Perfeito. Sete reais pra dez, gastou um e cinquenta a mais? É? É dois a mais. É que eu só fiz até a sexta série. Tá certo? Dois a mais? É. É três a mais. Três a mais? Uou, meu, não. É, de sete pra dez? Oito, nove, dez. É mais. Mas o que tá dizendo? Aqui dentro tem felicidade. Felicidade. Ó, será que tem felicidade mesmo? Deixa eu ver. Você tá triste hoje, Brino? Eu tô com depressão pós-parto. Então aqui tem felicidade, pronto. Tá resolvido. Por dez reais. Não, mas peraí. Isso aqui você olha aí de casa e fala, meu Deus do céu, é um tijolo. Mas tá leve, velho. Deixa eu ver, é sério? Tá mesmo. Que isso, mano? O que que aconteceu? É verdade. Parece que tem meio quilo aqui, mano. Mas na verdade tem, quer ver? Trezentos gramas. É, mais que o outro. E veio uma colher. E o outro não veio uma colher, né? Vamos ver. Você comeu com a mão. Esse daqui, quer pôr na mão? Quer entender? Esse veio. Isso, é sucrilho? Que isso, é sucrilhos? Um pandango? O que que é isso? É pandango. É alguma coisa. Pandangos, leitininho e banana. Dá pra ver super, né? Nossa, bacana. Tá foda, né, mano? Pô, eu não gosto dessa colher, viu? Essa colher aí é colher de que mata, porque essa colher, ela quebra dentro, você vai botar na boca com um pedaço de plástico. Para aqui na garganta, você morre. É colher de festinha de criança, né, mano? Dá pra matar, ó. Vou pegar uma bananinha, vou pegar os sucrilhos também. Eu não acho tão legal sucrilho no açaí não, viu? Ah, mas dá uma crocância. Entre meus olhos abertos, põe o glímpio da p... Tá com torette. Mas calma aí, aí também... Mano, nada muito grande de betonizado. Eu senti gol de orégano agora, velho. Não, aí é problema... Massa pura agora, vamos entender. Ó, já é melhor que o outro. É? Não é aquele açaí congeladão, sabe? Que fica craquelado, sabe, mano? Aquele açaí que parece... Tá congeladinho aí, que é um vidro. Tá bom. Esse aqui eu achei mais gostoso, né? Gostei mais. Vale a pena investimento. E eu gostei mais da espessura, porque o outro era meio um sorvetinho, né? Era meio molengo, assim. Esse aqui, ele tem uma textura de um... Nossa, e a massa pura é muito boa, mano. Gostoso isso aí. E a gente tem que levar em consideração também, que é tipo assim, 10 reais, mano. Vamos dançar, então? Que porra é essa de dançar, cara? Que porra é essa de dança, mano? Vamos. Você dança parece uma lombriga. Vamos dançar? Vem comigo, então, aqui, ó. Clack com na grossa do 01. Encaixar esse... Ah, entendi. Vamos só cortar isso, então, Ednei? Sapateta? Não, deixa, pô. Nota pra esse? Porra, esse aí foi... Mano, esse aí, eu tô com medo de eu der um 10 e eu queimar meu 10, velho. Não, não é 10. Eu gostei, né? Ele é 10, né, mano? Ele é 10. Eu gostei, ele é 10, ele é 10. É o preço, 10 reais, um açaí gigante. É. Gostoso, com barulhinhas e sucrilhos. É 10 reais um bagulho que já veio tudo isso, mano? Eu não sei agora. Vamos dar o 10 e... E qualquer coisa, depois a gente muda o 10? Qualquer coisa, a gente rouba e dá um 1. Se alguém precisar de mais, a gente dá um 1. Perfeito. Então, eu dou o 10 pra esse daqui. O próximo... Vou dar. Ele já é um açaí aqui que custa os seus 26 reais. Ah, que me pariu, velho. Já é o dobro e um pouco mais. É o dobro e um pouco mais. Tudo a açaí. Não, mas olha o nome dos... É Budinha. Eu disse Budinha, velho. É Budinha, mano. Budinha mais dois acompanhamentos. Já é outra embalagem. É, tem um... Personalizada. Pois é, não tem esse negócio de... Ah, é felicidade que tá aqui dentro. Não, eu já coloco o nome da empresa. Esse é o Budinha. Ele é bonito, mano. Esse é o Budinha. Calma aí. Quanto que ele pesa, mano? Esse aqui é o refluxo. É o refluxo. O cachorro quente é agora doce pra caralho. 337. É o que mais pesa aqui, ó. Pô, você imita o Bolsonaro, sabia? Mentira. Quer que eu imito? Vai lá agora. Ô, Felipe Neto. Você vai ficar... Você vai ficar julgando aqui a casa dos outros, cara? Você vai ficar julgando... Você vai ficar julgando a casa dele, pô. Porque ele é gay, pô. Pô, ele é gayzinho, pô. Pra mim, quem imita o Bolsonaro... Votou no Bolsonaro. Não votei. E o Felipe Neto vai te odiar, hein? Você falou que ia gravar com ele. Você imitou o Bolsonaro agora. Você deu mais relevância pro Bolsonaro. Não, mas eu não descobri que eu tinha esse... Não é nenhum dom, é defeito que eu tinha. Imita o Lula, então. Pra ficar equilibrado. Eu vou chupar o bagalho hoje. Feijão preto, feijão preto, feijão preto, feijão preto. Não viu essa? O que é? É o meme. Feijão puro, feijão puro. Eu falei errado o meme. Agora eu vou fazer de novo. Você vai saber, ó. Feijão puro, feijão puro. Não é igual, não é igual. Então dá assim, tá, Brino? Então dança. Então dança. Tá bom. Então vamos lá. Você colocaria um perço? Não sei, não. Eu não colocaria, não. Mas eu colocaria aqui, mano. Você tem aqui, não tem? Não, é uma verruguinha. Ah, não, mano. De longe. É bem... Bem pretinho, parece. Vai. Isso é mais líquido, tá? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Não, não te pega? Pô, é gostoso, mas tipo assim, é simples, né? Esse é o mais cremoso que teve, né? Cara, mas eu achei... Não, ele não é ruim, ele não é ruim. Não vamos criticar. Não, por exemplo. Não, não é ruim, mas eu já não comeria mais. É uma merda, quer cuspir, jogar fora. Não, não, não. Pelo amor de Deus, comida, ó, tem que valorizar. Se eu tivesse a opção de não comer mais, eu não comeria. Não, pera aí, eu tenho a opção, né? Acaba aí, eu tenho a opção. Obrigado, cara. Você vai comer o açaí, cara. Não foi isso que eu quis dizer, não. Se eu tivesse sozinho em casa e tivesse pedido um desse, eu não comeria. Eu guardaria pra outra pessoa. Eu comeria em dia? Não, não, não. Ah, para. Eu daria isso aqui. Sério, mano? Sério? Comendinho que você daria? Claro. Daria pra pessoas que precisam de comida. Ah, o que você não gosta, você dá pro morador de rua que é incapacitado. Cadeirante ainda. Mas tá bom, tá? Tá bom pra ele. Eu só não gosto. Você não tá. O Ted não está. Mas pro cadeirante, o cadeirante, o BCD. Não, 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 não. BCD. O cadeirante eu não daria. O mendigo sim. O mendigo eu daria, só que eu acrescentaria mais, o tininho, pra ficar melhor. Eu gosto. Eu acrescentaria sucrilhos. É, eu gosto. Colocaria também um pratinho de arroz e feijão pra ele, pra ter uma sobremesa. Pra ter um almoço e a janta. Eu também não achei nada demais, assim. Achei um açaí simples, só que custando, né? Quanto custa? R$25,00? R$22,00. Mano, mas aí que tá. Por que que é caro? R$26,00. Mas por quê, mano? Porque tem um copinho com a logomarca deles. É nome, né? O famoso nome. Tem uma tampinha. Tem um lacrezinho com o nome deles. Sabe? Eles vendem isso daí. Eles vendem um negócio chique. Sabia que antes da minha avó falecer, eu vi ela... A parada é foda. Não, peraí. Você não viu ela? Não, o Ted, caralho. Meu avó morreu. Pô, tá escurachando. Tá passando do fome. Peraí. Um tempo antes dela morreu, eu entrei no quarto dela. Isso. E ela tava do... Eu não vou falar... Fala, fala, fala. Pra mim só vai acabar sim a história. Fala da sua avó morta que... Dança, gatinho, dança. Uma vez a minha avó que era falecida, que era não, né? Agora não é mais. Aí um dia eu entrei no quarto dela assim, ela tava dormindo, só que ela tava dormindo sem calça por algum motivo que eu não sei. E ela... Para, mano. Que pariu, velho. Mano, tô curtindo mal ter contado isso. Mas por que que ela fez isso? Não, acho que ela sabe quando você dorme. Eu também durmo assim. Ah, com a mão na cueca, né? Você também dorme. Eu gosto de dormir com a mão no meio da banda das minhas... É, aí não precisa, né? Porque aí nem confortável é. Não, eu nem gosto, na real. É. Nem gosto. Não sei porque eu falei isso. Não, mas eu tô achando que você dorme sim, porque você falou que dorme. Não, não dormo não. Falei porque eu não... Fazer piada só. Ah, era só piada? Piada. É, porque realmente, no meio da nádega assim... Fica ruim. Vamos dar uma nota então no açaí? Esse aí eu daria uma nota... Não, mas por que que você dorme com a mão na... Mano, eu tô falando piada. Piada pra render o... Caralho, mas não faz nem sentido. Se fosse na cueca, gente, aí eu costumava... Não, é que tipo assim, ó. Você dorme de comportar. Não, pera aí. Não, pera aí. Deixa eu falar, vai. Oi, esse daqui é um dos seis. Ah, mano, o cara vai ficar falando que eu durmo com a mão no... É, mas eu não faço... Não sei o porquê que você faz isso. Foi uma vez só, mano. E aí, você acordou, tava como a situação ali? Nota sete. Tá bom, então. Nota sete. Do açaí do bundinha. Pode ser? É um péssimo nome. Tá vendo? Péssimo nome pro momento, né? Caralho. Agora, o açaí mais caro do dia. Sim. Já? Mais caro do dia. Que rápido. É o do Purpleberry. Caralho. Ele tem 4,9 a nota dele. É chique, isso é de boy. Mano, e o açaí custa R$44,90. R$44,90 um pouco... A embalagem é bonita, teu seu design. Olha aqui, ó. É bonita, gostei da embalagem. E, hum... Gita? Ela se preocupa. Que isso! Manta térmica, velho. Tá ligado? É bom pra cara. Se você vai pedir um açaí por delivery, é importantíssimo você se preocupar com isso. Então já vai somando aí, ó. A gente vai pagando caro por causa disso também. É, a gente não, né? Você, eu vou ter que te pagar? Não vou pagar, não. Você tem que me mandar o dinheiro, que eu paguei tudo isso aqui, ó. Eu vou ter que te pagar então, Brino? Você vai me mandar o dinheiro? Eu vou pagar porque ele tá precisando de dinheiro. Não, eu tô precisando por quê? Eu tô precisando. Não, porque você falou que começou agora e que precisa comprar equipamento. Eu vou te dar essa ajuda de custo. Enfim, se fosse eu, eu daria de graça pra ele. Compraria tudo de graça. Da mesma forma como eu gravei com o Fel, que comprei tudo e não vou cobrar ele. Mas quando o cara pede, a gente paga. Não, nem precisa mais, não. Não vai vir. Seu mãe não, eu tô me sentindo mal agora. Seu mãe não. Uou! Mas é puro, 45 reais puro. Era o que você queria. Era o que você queria. Mas você só comprou um puro. Eu não sei, comprei errado, velho. Você falou que era açaí puro. Eu falei, então toma. 50 reais de açaí puro pra você, mano. Nossa, mano. Mas tem que ser muito gostoso. Não, não é possível ver a nota, velho, né? Aqui, aqui. Tá aqui o celular. Ó, todo mundo dando 5. 5 estrelas. Opa, o Robson não gostou. O Robson já soltou. Produto derramando pela embalagem. Bom, o meu não tá. Então paga o seu Robson, com todo respeito. Olha, tá bem. Caralho! Quase que ele caiu. Assustei, ó. Assustei, ó. Calma, calma, calma. Eu sou malabarista da açaí. Ó, eu também. Ó, vai de novo, vai de novo. Ó, vai de novo, vai de novo. Vai cair tudo. Ó, caralho. Não pode brincar com comida, sabe isso? Calma aí, botei na boca, mas eu... É, vamos pedir perdão. Perdão, Deus. Perdão, vó. Vó, do Brino. Tira a mão daí, fazendo favor. Para, pê, pô. Acalmou. Ó, é o mais cremosinho. Opa! Olha o que eu achei aqui embaixo. Tem, como chama isso? Leite em pó. Leite em pó, aqui embaixo. A gente achou. Nossa, vê, tem um cabelinho. Mas que estranho, né? Embaixo? É uma camada de baixo. É uma camada do tesouro, velho. Vamos provar, então, ele puro, primeiro. Essa já pegou a saúde. Olha ali, né? Batido com laranja, né? Nossa, mas eu vou... Olha lá, aqui. É bom. Você acha que é bom? Ele é bem molinho. Ah, deixa eu ver com... Ó, leite em pó. Acho que vai salvar, hein? Olha, porra de leite em pó. Olha, tô tudo na lente da câmera, né? Eu quase casguei, desde a cabeça. Engolhi o leite em pó. Eita, mas foi seco pra dentro, né? Ah, não. Assim... Entrega ou não? Cara, você é muito insensível. Tô com o olho, sai lágrima e você tá preocupado. Para vomitando aqui o olho. E ele... Não sei se tá gostoso. Tem laranja, tem... Mano, mais sonoridade, cara. Tá passando mal, cara. Ah, eu não gosto, mano. Não, não... Tipo assim, não compraria esse. Tá ligado? Não compraria. Bom, pelo jeito, você amou, né? Cara, eu gostei, mano. E ele é... É o melhor pra você? Não. Pera lá. Ele é simples, né? Ele é açaí, leite em pó, inclusive bastante. Dá pra você sentar lá e morrer se você estiver comendo sozinho. Mas vale esse 45 reais? Não vale. Infelizmente... Não vale, mano. Vamos lá, então, né? Aguarda pra mais tarde. Quer dar sua nota? Cara, a minha nota pra esse aqui, viu? Vou te falar a verdade. Só tinham notas positivas. E eu acho que as pessoas estavam certas. Porque... Não, viajei. Deu TDAH. Deu TDAH. Ele só teve que soltar qualquer coisa. É, eu só falei automático. Fala você aí. Eu posso falar, então? Fala que tá com refluxo. É mesmo, né? Você tem isso ou não? Não, você tá. Caralho, sabe que é o tireoide? Você tá bom, né? Sabe o problema de tireoide? Pode ser. Eu não tenho tireoide, mas talvez eu tenha agora. Você não tem tireoide? Não, problema de tireoide, não. Ah, tá. Eu tirei a amígdala só. Tirou a amígdala por quê? Porque ela inflamava muito. Ai, eu não gosto de amígdala. Se eu vou tirar, eu dou nota 7 pra esse daqui. Tá. Primeiro, pelo preço. E segundo, que o sabor dele é bom. Mas eu não acho que é tudo isso, entendeu? Cara, eu acho que então... Olha lá, olha lá. Passei a tireoide pra ele. Ixi, mas o dele é pior porque volta. O dele é refluxo. Ele mastiga de novo. Cara, que nojo, velho. Coisa de velho. Cara, eu concordo com a nota 7. Por conta do valor que ele tem. Ele é gostoso? Ele é gostoso. Ele é um açaí que você comeria inteiro? Não daria pro morador de rua? Não daria. Daria. Só que ele custa 50 reais, velho. Então, assim, um açaí muito caro pra você comer no dia a dia, né? Sim. Não é pra qualquer momento, né? Você apagou aquele fã-clube que você tinha pro Nego Di? Não, cara. Que fã-clube? Eu não gosto do Nego Di, não. Você tinha um fã-clube? Eu falei com você, você mostrou no celular que você tava fazendo vários editos do Nego Di. Não, eu não apoio nada que o Nego Di faz, não. Eu acho que ele é muito mal-caráter. Você apagou o fã-clube que você fez lá pro... Eu vou falar agora, eu posso falar? Olha as palavras, porque tem palavras que não fala. Eu vou falar, eu vou falar o que você tinha. Não, 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 não. Ele tinha o fã-clube do... Esse daqui era o 10, né? Esse era o 10. Mano, esse aí ele deu um pau. Vamos ver se é 10 mesmo. Vai lá. Não, esse aí não é o de 10. Não, aquele ali é o de 10. Não? Não, é aquele ali, pô. É aquele ali, ó. É verdade, esse é o de sucrilhos, né? Esse aqui que vem sucrilhos, tudo custou 10 reais. É um potão e ele vem bem recheado. Esse aqui pra mim é a melhor nota que nós temos hoje, mano. Quem tem de novo? Não, esse é 10 mesmo, principalmente pelo preço, mano. 10 reais, ele tá numa quantidade boa. Melhor custo-benefício, melhor custo-benefício. É isso. Dá tchau pra eles então, Brino. Galera, muito obrigado, Tédio. Obrigado por ter me convidado, mano. Fui muito feliz. Parabéns. Ficou fofinho do nada. Mano, obrigado aí. Tamo junto. Eu sou aquela união do Fantástico. Aquela união do Fantástico. Já viu o que é falar com o João agora? Que João? Poxa, tá comendo açaí, hein, menino? Poxa, pega ali a cervejinha ali na geladeira. Por que isso? Vou chamar o Bruno, peraí. Valeu, Tédio. Obrigado por ter me convidado por vir. É o seu personagem? João, você tá tentando emplacar aí? Não, eu sou que nem a moça do Fantástico. Ah, ela faz isso? Ela tem... Ah, fragmentada. Ara. Eu sou fragmentado. Então dá tchau lá, vira eu e dá tchau pra eles, então. Ô meu. Galera, o seguinte aí, ó. Ô meu. Ô meu. Eu nunca falei isso. Eu sou paulista, mas eu não falo ô meu. Tá, então eu falo, então. Galera, dá isso aí, ó. Eu virei o Ronaldinho. Eu tô cinto, velho, por favor. Vai mesmo. Eu sou eu, João. O Bruno tá com o Dialex. Eu tô com o Refluxo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.